Boa noite a você que chega nesta live, nas imagens aí duas viaturas da PM, Polícia Militar, e aqui é um cenário de morte. A informação que eu tenho, vou girar a câmera, lá na frente você pode observar um pano branco embaixo daquele pano a um corpo. A informação que eu tenho para te passar até o momento é que houve aqui um confronto com a polícia de um cidadão ou de um elemento com a polícia militar, uma troca de tiros, né? E como sempre, este elemento acabou levando a pior. Você pode ver nas imagens, lá próximo daquele veículo, lá está o corpo. Muitas viaturas por aqui, local Campina da Barra, esquina das ruas Lótus com a Rua das Flores. Olha gente, está muito frio, está difícil até para registrar essa situação aqui, muito frio mesmo. Bastante gente por aqui, vou girando a câmera, está aqui as viaturas da Polícia Militar, do 17º Batalhão de Araucária, ali alguns policiais. E essa é a informação que eu tenho para te passar até o momento, né? Que houve aí uma troca de tiros, um confronto com a polícia militar. Lá está um veículo com a porta aberta e ali no chão, como eu já relatei a você, ali um pano branco, e lá está o corpo deste indivíduo que entrou em confronto com a polícia e acabou aí levando a pior. Esta situação aconteceu cerca de 15 minutos atrás. O local aqui é Campina da Barra, esquina das ruas Lótus com Rua das Flores. Estamos girando a câmera de volta, muita gente por aqui. Essa rua é uma das principais aqui do bairro, que faz a ligação do Tupi com o centro de Araucária, né? Está ali a rua, a identificação da placa, Rua Lótus e Rua das Flores. Esse homicídio, como eu já disse a você, aconteceu cerca de 15 minutos atrás. O CIAT do Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve no local, mas chegaram e já constataram aí o indivíduo já em óbito. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a você por acompanhar mais esse trabalho pelo Face da Rádio Gralhas UFM.